A Escolinha Nenagol segue treinando forte e de olho nas competições e principalmente na peneira do Grêmio Porto Alegrense. Temos tentado se dedicar todo dia para ver se será uma oportunidade meio futebolística. A Nenê vem treinando e tomara que consiga. Treino muito forte para nós porque nós estamos jogando um campeonato aí e está muito bom treino para nós. Nós estamos melhorando alguns fisicamente porque tem gente que não joga nem de campo, mas fica muito ruim. O time está tecnicamente bem, fisicamente, estamos indo aí, em busca de uma vitória na Semel e indo para o Piauíense. Tive a felicidade de passar na última peneira, me dediquei bem. Agora estou me dedicando mais ainda para ver se dessa vez eu passo e fico lá e é só treinar. Reforçando a parte física, os jogadores garantem que a técnica está apurada. A parte física estamos bem, a técnica está tentando melhorar todo dia, aprimorar. Até é um ponto bom para passar. Os treinos táticos daqui da Escolinha, da Escolinha Nenagol, é sempre muito bom, que ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Nós estamos preparando os meninos para que estejam bem fisicamente e também esperando agora uma oportunidade que vem do Campeonato Piauiense. E vai surgir agora, a gente vai representar algum clube piauiense. Mas nós estamos na expectativa, preparando os meninos para participar deste campeonato. Há um trabalho específico para que os garotos possam estar bem condicionados fisicamente? Com certeza, é trabalho de força, resistência, que hoje o futebol exerce muito do preparo físico. O técnico Nena está aguardando a resposta da Federação de Futebol do Piauí sobre a competição Sub-15, que deve acontecer ainda este ano. A gente está trabalhando aqui, uma vez nós disputamos já representando o Vira Esporte, que é de nosso amigo Biro. E aí este ano ele procurou a gente, a gente vai, estamos fazendo este trabalho aí, visando já esta competição do Sub-15. Enquanto a Federação de Futebol do Piauí não define a data do Campeonato Piauí em Sub-15, estes garotos seguem treinando de olho no peneirão que vai acontecer entre os dias 26 e 27 de novembro para o Grêmio Porto Alegrense. Este trabalho a gente já vem fazendo já há três anos, a gente fez uma avaliação no ano passado, onde a gente tem um menino lá que é o Expedito Ito, que 11 anos, ele tem um ano já lá no Grêmio. E agora estamos esperando esta nova avaliação agora em novembro, dia 26, 27, por aí. Faltam só acertar os últimos detalhes para saber que é o professor que vem fazer esta avaliação da base. E esperar, esta avaliação vai ser aberta e esperar que saia algum menino piauiense que brilhe lá no Rio Grande do Sul.